Um novo protesto contra a situação de abandono do oeste catarinense pelos governos federal e estadual está sendo feito neste final de semana, em artigo brilhante assinado pelo presidente da Cooperativa Central Aurora, Neivor Canton, com um diagnóstico realista e procedente sobre os graves problemas de infraestrutura vividos pela mais rica região do Brasil e do mundo em termos de produção de proteína animal. As pertinentes queixas são contra todos os governos, o federal e o estadual, os anteriores e os atuais. Região de muito trabalho, de inovação e de alta tecnologia, que exporta seus produtos para 160 países, considerados os melhores de agricultura e soínocultura, mas vai perdendo competitividade exatamente pela ausência de governantes. Neivor Canton começa destacando. Opera-se um verdadeiro milagre no Grande Oeste de Santa Catarina. É uma região distante dos grandes centros de consumo, historicamente relegada a plano inferior pelos sucessivos governos, detentora de uma precária infraestrutura e dona de uma topografia acidentada e excruciante pela produção agropecuária. Nesse ambiente de improvável sucesso, nasceu e vicejou a mais avançada estrutura de produção de proteína animal do Brasil e uma das melhores do mundo. E prossegue. O abandono crônico levou a região a acalentar o sonho de desanexação do território Barriga Verde para a criação do Estado do Iguaçu na segunda metade do século passado. Realmente esse é um fato histórico, que foi neutralizado por uma competente ação do governo Celso Ramos na década de 60, 60 anos. Em pouco mais de 100 anos, colonizados por diferentes etnias, com muito esforço, muito sacrifício, a população do oeste superou todas as adversidades, as intempéries e esta sensação de abandono pelos governantes e pelos políticos. O presidente da Aurora destaca mais adiante os graves problemas de infraestrutura. As estradas da região não fazem justiça à intensidade das riquezas e nelas transitam 24 horas por dia. Não existem ferrovias. A água potável para o consumo humano é escassa e a precariedade da energia elétrica limita a expansão empresarial. Mais adiante, a malha ferroviária estadual está completamente danificada. Em centenas de trechos, o pavimento asfáltico esborou-se, a sinalização vertical e horizontal desapareceu e o mato avançou sobre a pista de rolamento. A suprema ironia é que sobre essas precárias vias passam todos os dias milhares de caminhões transportando riquezas exportáveis, alimentos de alta qualidade para o Brasil e o mundo, gerando arrecadação de milhões e milhões de reais em tributos diretos e indiretos ao erário do Estado e da União. Essa dinheirama derramada nos cofres públicos não está retornando em forma de investimentos. Alerta depois que, nesse cenário de tantas dificuldades, já está acontecendo a fuga de investimentos para outros estados do Brasil. E reitera compromissos inafastáveis da Aurora com a sua base associativa, quer dizer, os produtores, agricultores do sistema integrados. Completa. A análise histórica revela que a representação política do Oeste não tem sido feliz em traduzir as dificuldades e conquistar investimentos. Realmente, Neivô Cantão tem razão, é a pura verdade. O Oeste tem uma vice-governadora, tem deputados federais, tem um senador e tem deputados estaduais, mas não tem investimentos públicos. Ao Oeste, ao setor produtivo e à sua batalhadora população, sempre faltou a presença mais efetiva dos governos. Há décadas, há décadas, que contribuem com impostos bilionários, com exportações crescentes, mas continuam reivindicando sempre melhores estradas, energia mais segura, abastecimento d'água mais apropriado e, sobretudo, telefonia de qualidade. A manifestação de Neivô Cantão, presidente da Aurora, merece todo o apoio. E com muitos aplausos. Muito obrigado, um excelente final de semana a todos. Saúde e até segunda-feira. Saúde e até segunda-feira.